Eles estão marcados para morrer porque fazem cumprir a lei e defendem a floresta. Eles estão marcados para morrer porque fazem cumprir a lei e defendem a floresta. Você vai conhecer os agentes do Ibama e do ICMBio que sofrem ameaças e já escaparam de atentados. A reportagem é de Marcelo Canelas, Alain Ferreira e Marco Silva. A ameaça é direta, sem rodeios. Você vai matar 50, 200, vai esparterrar vocês ali. O preço é combinado por mensagem de áudio. Eu quero 25 mil para me detonar o homem, o chefe do Ibama. Às vezes lançam bravatas. Vamos queimar os carros e não sei o que, assim, uns caras bem radicais. Às vezes é gasolina que é jogada em carros e pessoas. Se eu tivesse um programa de estropeção, uma tentativa de colocar fome, se eu assinuro, se eu tiver carros, eu poderia ter matado. A mim e a outro servidor que eles já passam. Quanto vale a vida de um defensor da floresta? Essa cidade aqui se mata por 200, 500 reais. A razão da onda de ameaças de morte contra fiscais do Ibama e do Instituto Chico Mendes, o ICMBio, está aqui. Parque Nacional de Pacaás Novos, Rondônia. Você vai ver agora a derrubada de uma árvore de 300 anos. Como todo o Parque Nacional, deveria ser área de floresta intacta, protegida por lei. O mesmo homem que comemora a derrubada gravou este áudio para um fiscal do parque. Nós vai desembolar esse baralho aí. Federal não intimida nós não, porque nós está bom, nós está pisando. Este outro homem que aparece aqui interpelando a equipe do ICMBio é o autor de outra mensagem para o mesmo fiscal. Aí, ô Rangel, só vou te avisar o seguinte. Se as incursões de vocês começarem a partir por esse lado, vai dar errado, viu, meu amigo? Vai dar bem errado, porque até aqui, ninguém da associação, ninguém do pessoal atentou contra a vida de vocês, não. Agora, se vocês começarem a agir dessa maneira, o tratamento vai ser diferente. Vai ser na altura que vocês estão procurando. Positivo, meu amigo? As mensagens foram para Carlos Rangel da Silva, subchefe do parque de Pacaas Novos. Aos 70 anos, prestes a se aposentar, vive o momento mais dramático de sua longa carreira. Você tem medo de morrer? Claro. Eu tenho família, eu tenho sonhos ainda, apesar da idade. Eu tenho minhas... Ninguém quer morrer, né? Eu acho que não. Rangel circula por duas reservas imensas. O Parque Nacional de Pacaas Novos tem 764.801 hectares e está sobreposto a uma reserva indígena ainda maior. Apenas para contornar o parque, os fiscais teriam de percorrer quase 700 quilômetros, o equivalente à distância entre Fortaleza e João Pessoa. Uma área dessa precisaria de pelo menos 10 servidores fixos na unidade, com equipamentos, sistema de rádio, tudo. Hoje tem dois. Nós somos dois servidores. É muito difícil trabalhar desse jeito com pouca gente. O outro servidor é o chefe do parque, João Ribeiro. Juntos, eles enfrentam um grupo de grileiros que invade, desmata e vende ilegalmente lotes de terra coberta pela cinza ainda quente da queimada. Eles não respeitam nada. É castanheira, seringueira, vai tudo para o chão. Há dois anos, durante uma operação em que apreenderam motos, combustível e motosserras e prenderam um invasor, os fiscais foram surpreendidos na saída do parque. Nos deparamos com uma multidão que nos cercou e mais de 30 pessoas também, de motos e carros também. Só faltaram cuspir na cara da gente, né? Retiraram todo o material que nós íamos trazendo preso, libertaram o preso que nós trazíamos. Impotente diante do ataque, restou a Rangel fotografar o que estava acontecendo. Os caras ficavam o tempo todo falando... Toma a câmera dele. Ô, toma a câmera lá que ele está filmando. Toma que a câmera é lá, ó. Foi quando ele flagrou o momento exato em que foi agredido. Eu estava fotografando e um cara jogou uma pedra e eu consegui pegar a pedra no ar, chegando na câmera. Foram só duas fotografias. A segunda já mostra o resultado da agressão. E quebrou a minha câmera com uma pedrada, né? Os ataques e ameaças já estão sendo investigados. A Polícia Federal e o Exército sobrevoaram a área invadida. E lá a gente conseguiu comprovar o desmatamento, verificamos barracos de pessoas que invadiram, queimadas, vários crimes ambientais e demarcações de lotes lá dentro, né? Aqui no tronco tem uma marcação 3 mil, possivelmente a marcação da extensão de um lote recém aberto aqui nessa área. Com a ajuda do Exército, os fiscais destruíram os barracos dos grilheiros na selva. A Polícia Federal foi atrás dos líderes. A Justiça Federal de Rondônia emitiu quatro mandados de prisão e oito de busca e apreensão em municípios diferentes. Nós estamos indo para a zona rural de Buritis, onde a equipe da Polícia Federal que está ali na frente vai tentar prender dois dos chefes do grupo que ameaçou os fiscais. A polícia prendeu os dois principais acusados de serem os autores das ameaças contra os fiscais do Bama. São dois irmãos. Um deles é o homem que você viu cortando a árvore no início desta reportagem. Pouco depois, a polícia encontra um revólver. Que arma que é essa aí? É um 38, corto, tá raspado, a numeração raspada. E contratos de compra e venda. Quer dizer que são documentos que supostamente eles reúnem para fazer a legalização, entre aspas. E junto com a papelada prendida, cheques, cheques de 20 mil reais, é isso? 20 mil, 11 mil e 500 e um cheque em branco aqui. Eles negam as acusações. Eu não fiz ameaça nenhum. Você nunca fez ameaça a ninguém. Nem uma ameaça, nem um fiscal. Nós vamos desembolar esse bará aí. Federal não intimida nós não, porque nós estamos onde nós estamos pisando. Em Espigão do Oeste, também em Rondônia, um caminhão do Ibama que levava combustível foi incendiado. Agora vai ficar feio o trem. Mas foi na cidade de Placas, a mil quilômetros de Belém, a mais recente emboscada a um servidor do Ibama acostumado a lidar com o perigo. Não é a primeira vez que tenho que me matar. Já tive outras situações, ameaças, ameaças a filhos. Foi em julho passado. A equipe do Ibama acabara de fiscalizar duas madeireiras. O ponto da emboscada é esse aqui. A caminhonete dos fiscais estava saindo da serraria que fica lá naquele portão. Ao chegar neste cruzamento, o carro foi interceptado. Era uma carreta usada para carregar madeira. Mas os ocupantes do caminhão não se intimidaram e começaram a jogar gasolina na caminhonete do Ibama. Uma grande quantidade, mais de um galão de combustível, de 20 litros, jogando esse combustível em cima da caminhonete e pegando em mim. A intenção, com certeza, era de colocar fogo. Antes que isso acontecesse, os fiscais conseguiram fugir. Mas até o caminhão do exército que dava cobertura a eles foi atacado. E o mesmo caminhão e o mesmo motorista, que se insurgiu contra a equipe do Ibama, jogou o caminhão por três vezes para cima do caminhão do exército, tentando jogá-lo para fora da rodovia. Depois disso, foram todos, fiscais e militares, para a delegacia da cidade, que foi cercada por uma multidão de manifestantes. Os soldados do exército ficaram em frente ao portão, tentando impedir a invasão da delegacia. Lá dentro, sob tensão, enquanto negociavam, os fiscais ouviam o barulho que vinha de fora. Os movimentos de moto, barulha, a gente se deslocou com o carro de combustível. As pontes das duas únicas saídas da cidade foram queimadas. Os fiscais, sitiados na delegacia desde as 11 da manhã, só conseguiram sair em segurança às 11 da noite, depois de negociar com uma comissão de moradores. O incrível disso tudo foi que a principal pessoa que tentou executar uma tentativa de assassinato aos servidores, adentrou a sala para participar desse crime. Para negociar com você? Para negociar com nós, ou seja, nós negociando com o criminoso. O negociador é o principal acusado de jogar gasolina no carro dos fiscais, Cristiano Paiva, conhecido como metralha. Procurado por tentativa de homicídio, ele está foragido. O dono de uma das madeireiras fiscalizadas na operação, Wesley de Oliveira, foi preso esta semana por receptação de madeira ilegal. Segundo o advogado dele, Wesley vai provar na justiça que a procedência da madeira ilegal. Este madeireiro teve a empresa fechada há três anos pelo Ibama. Ele entrou na justiça contra o órgão e diz que parte da cidade está revoltada com as sucessivas operações. A insatisfação, né? A insatisfação da população justamente com essas operações arbitrárias que eu... Você acha que foi o quê? Foi uma... A população, cara. A população se revoltou com isso. A prefeita de Placas diz que isso acontece porque a cidade depende das madeireiras. Movimenta a economia, gera emprego. Para a gente aqui é importante. Agora, boa parte dele opera em situação ilegal. Pelo menos é isso que a fiscalização... É. É verdade? Parte deles operam em situação... Quanto? Qual parte? Ah, eu acho que a maior parte. E sugere uma inusitada solução. Se legaliza é legalidade. É isso? Tem como fazer. Este ano, o governo federal bloqueou 34 milhões de reais do orçamento previsto para fiscalização e combate a queimadas. Esta semana, um decreto presidencial liberou dinheiro para o Ministério do Meio Ambiente, que ainda não divulgou como essa verba será usada. O número de multas aplicadas pelo Ibama caiu 28%, comparando com o mesmo período do ano passado. Para o Ministério Público Federal, ao manter desaparelhada a estrutura de fiscalização, o próprio governo expõe os servidores ao risco. Violência sempre existiu. Mas havia algum grau de deferência ao Ibama e ao ICMBio. Esse grau de deferência está se perdendo. Sobretudo tendo em vista que há um discurso, inclusive de autoridades públicas, que os desacredita, que coloca o trabalho deles em menor importância. Não vou admitir mais o Ibama, sair montando a torta direito por aí, bem como o ICMBio. Essa festa vai acabar. E uma das medidas tomadas e estudadas com ele é fazermos uma limpa no Ibama e no ICMBio. O cara já chegava com a caneta em cada mão, montando, de pontas astronômicas. Montamos um ponto final nisso. A segurança pessoal desses fiscais é um problema do Estado. Não é um problema apenas dos fiscais. O Ministério do Meio Ambiente foi procurado, mas preferiu não se manifestar. Eu estou para ser avô nos próximos dias. E estou numa expectativa muito grande disso. E você tem medo de perder isso? Exatamente, cara. Eles estão marcados para morrer porque fazem cumprir a lei e defendem a floresta. Você vai conhecer os agentes do Ibama e do ICMBio que sofrem ameaças e já escaparam de atentados. A reportagem é de Marcelo Canelas, Alain Ferreira e Marco Silva. A ameaça é direta, sem rodeios. O preço é combinado por mensagem de áudio. Eu quero 25 mil para me detonar o homem, o chefe do Ibama. Às vezes, lançam bravatas. Vamos queimar os carros e não sei o que, assim, os caras bem radicais. Às vezes, é gasolina que é jogada em carros e pessoas. Quanto vale a vida de um defensor da floresta? Essa cidade aqui se mata por 200, 500 reais. A razão da onda de ameaças de morte contra fiscais do Ibama e do Instituto Chico Mendes, o ICMBio, está aqui. Parque Nacional de Pacaás Novos, Rondônia. Você vai ver agora a derrubada de uma árvore de 300 anos. Põe aqui, ó. É só abrir a bonitona pra mim. Como todo parque nacional, deveria ser área de floresta intacta, protegida por leite. O ortada, ela está toda. Mas está até morre. O mesmo homem que comemora a derrubada, gravou este áudio para um fiscal do parque. Nós vamos desembolar esse baralho aí. O federal não intimida nós, não. Porque nós está bom, nós está pisando. Este outro homem, que aparece aqui interpelando a equipe do ICMBio, é o autor de outra mensagem para o mesmo fiscal. Aí, ô Rangel, só vou te avisar o seguinte. Se as incursões de vocês começarem a partir por esse lado, vai dar errado, viu, meu amigo? Vai dar bem errado, porque até aqui, ninguém da associação, ninguém do pessoal atentou contra a vida de vocês, não. Agora, se vocês começarem a agir dessa maneira, o tratamento vai ser diferente. Vai ser na altura que vocês estão procurando. Positivo, meu amigo? As mensagens foram para Carlos Rangel da Silva, subchefe do parque de Pacaas Novos. Aos 70 anos, prestes a se aposentar, vive o momento mais dramático de sua longa carreira. Você tem medo de morrer? Claro. Eu tenho família, eu tenho sonhos ainda, apesar da idade. Eu tenho minhas... Ninguém quer morrer, eu acho que não. Rangel circula por duas reservas imensas. O Parque Nacional de Pacaas Novos tem 764.801 hectares e está sobreposto a uma reserva indígena ainda maior. Apenas para contornar o parque, os fiscais teriam de percorrer quase 700 quilômetros, o equivalente à distância entre Fortaleza e João Pessoa. Uma área dessa precisaria de pelo menos 10 servidores fixos na unidade, com equipamentos, sistema de rádio, tudo. Hoje tem dois. Nós somos dois servidores. É muito difícil trabalhar desse jeito com pouca gente. O outro servidor é o chefe do parque, João Ribeiro. Juntos, eles enfrentam um grupo de grileiros que invade, desmata e vende ilegalmente lotes de terra coberta pela cinza ainda quente da queimada. Eles não respeitam nada. É castanheira, seringueira, vai tudo para o chão. Há dois anos, durante uma operação em que apreenderam motos, combustível e motosserras e prenderam o invasor, os fiscais foram surpreendidos na saída do parque. Nos deparamos com uma multidão que nos cercou e mais de 30 pessoas também, de motos e carros também. Só faltaram cuspir na cara da gente, né? Retiraram todo o material que nós íamos trazendo preso, libertaram o preso que nós trazíamos. Impotente diante do ataque, restou a Rangel fotografar o que estava acontecendo. Os caras ficavam o tempo todo falando... Toma a câmera dele. Ô, toma a câmera lá que ele está filmando. Toma que a câmera lá, ó. Foi quando ele flagrou o momento exato em que foi agredido. Eu estava fotografando e um cara jogou uma pedra e eu consegui pegar a pedra no ar, chegando na câmera. Foram só duas fotografias. A segunda já mostra o resultado da agressão. E quebrou a minha câmera com uma pedrada, né? Os ataques e ameaças já estão sendo investigados. A Polícia Federal e o Exército sobrevoaram a área invadida. E lá a gente conseguiu comprovar o desmatamento, verificamos barracos de pessoas que invadiram, queimadas, vários crimes ambientais e demarcações de lotes lá dentro, né? Aqui no tronco tem uma marcação 3 mil, possivelmente a marcação da extensão de um lote recém aberto aqui nessa área. Com a ajuda do Exército, os fiscais destruíram os barracos dos grilheiros na selva. A Polícia Federal foi atrás dos líderes. A Justiça Federal de Rondônia emitiu quatro mandados de prisão e oito de busca e apreensão em municípios diferentes. Nós estamos indo para a zona rural de Buritis, onde a equipe da Polícia Federal que está ali na frente vai tentar prender dois dos chefes do grupo que ameaçou os fiscais. A polícia prendeu os dois principais acusados de serem os autores das ameaças contra os fiscais do Bama. São dois irmãos. Um deles é o homem que você viu cortando a árvore no início desta reportagem. Pouco depois, a polícia encontra um revólver. Que arma é essa aí? É um 38, corte. Está raspado, a numeração raspada. E contratos de compra e venda. Quer dizer que são documentos que supostamente eles reúnem para fazer a legalização, entre aspas. E junto com a papelada prendida, cheques, cheques de 20 mil reais, é isso? 20 mil, 11 mil e 500 e um cheque em branco aqui. Eles negam as acusações. Eu não fiz ameaça nenhum. Você nunca fez ameaça a ninguém. Nenhuma ameaça, nenhuma fiscal. Nós vamos desembolar esse bará aí. O federal não intimida nós não, porque nós está bom, nós está pisando. Em Espigão do Oeste, também em Rondônia, um caminhão do Ibama que levava combustível foi incendiado. Agora vai ficar feio o trem. Mas foi na cidade de Placas, a mil quilômetros de Belém, a mais recente emboscada a um servidor do Ibama acostumado a lidar com o perigo. Não é a primeira vez que tenho que me matar. Já tive outras situações, ameaças, ameaças a filhos. Foi em julho passado. A equipe do Ibama acabara de fiscalizar duas madeireiras. O ponto da emboscada é esse aqui. A caminhonete dos fiscais estava saindo da serraria que fica lá naquele portão. Ao chegar neste cruzamento, o carro foi interceptado. Era uma carreta usada para carregar madeira. Mas os ocupantes do caminhão não se intimidaram e começaram a jogar gasolina na caminhonete do Ibama. Uma grande quantidade, mais de um galão de combustível, de 20 litros, jogando esse combustível em cima da caminhonete e pegando em mim. A intenção, com certeza, era de colocar fogo. Antes que isso acontecesse, os fiscais conseguiram fugir. Mas até o caminhão do exército que dava cobertura a eles foi atacado. E o mesmo caminhão e o mesmo motorista, que se insurgiu contra a equipe do Ibama, jogou o caminhão por três vezes para cima do caminhão do exército, tentando jogá-lo para fora da rodovia. Depois disso, foram todos, fiscais e militares, para a delegacia da cidade, que foi cercada por uma multidão de manifestantes. Os soldados do exército ficaram em frente ao portão, tentando impedir a invasão da delegacia. Lá dentro, sob tensão, enquanto negociavam, os fiscais ouviam o barulho que vinha de fora. Desmovimento de moto, barulha, a gente se deslocando com o carro de combustível. As pontes das duas únicas saídas da cidade foram queimadas. Os fiscais, sitiados na delegacia desde as 11 da manhã, só conseguiram sair em segurança às 11 da noite, depois de negociar com uma comissão de moradores. O incrível disso tudo foi que a principal pessoa que tentou executar uma tentativa de assassinato aos servidores, adentrou a sala para participar desse grupo. Para negociar com vocês? Para negociar conosco, ou seja, nós negociando com o criminoso. O negociador é o principal acusado de jogar gasolina no carro dos fiscais, Cristiano Paiva, conhecido como metralha. Procurado por tentativa de homicídio, ele está foragido. O dono de uma das madeireiras fiscalizadas na operação, Wesley de Oliveira, foi preso esta semana por receptação de madeira ilegal. Segundo o advogado dele, Wesley vai provar na justiça que a procedência da madeira é legal. Este madeireiro teve a empresa fechada há três anos pelo Ibama. Ele entrou na justiça contra o órgão e diz que parte da cidade está revoltada com as sucessivas operações. A insatisfação, né? A insatisfação da população justamente com essas operações arbitrárias que eu estou falando. Você acha que foi o quê? Foi uma... A população, cara. A população se revoltou com isso. A prefeita de Placas diz que isso acontece porque a cidade depende das madeireiras. Movimenta a economia, gera emprego. Para a gente aqui é importante. Agora, boa parte dele opera em situação ilegal. Pelo menos é isso que a fiscalização... É verdade? Parte deles operam em situação... Quanto? Qual parte? Ah, eu acho que a maior parte. E sugere uma inusitada solução. Se legaliza é legalidade. É isso? Tem como fazer. Este ano, o governo federal bloqueou 34 milhões de reais do orçamento previsto para fiscalização e combate a queimadas. Esta semana, um decreto presidencial liberou dinheiro para o Ministério do Meio Ambiente, que ainda não divulgou como essa verba será usada. O número de multas aplicadas pelo Ibama caiu 28%, comparando com o mesmo período do ano passado. Para o Ministério Público Federal, ao manter desaparelhada a estrutura de fiscalização, o próprio governo expõe os servidores ao risco. Violência sempre existiu. Mas havia algum grau de deferência ao Ibama e ao ICMBio. Esse grau de deferência está se perdendo. Sobretudo tendo em vista que há um discurso, inclusive de autoridades públicas, que os desacredita, que coloca o trabalho deles em menor importância. Não vou admitir mais o Ibama, sair montando a torta direito por aí, bem como o ICMBio. Essa festa vai acabar. E uma das medidas tomadas e estudadas com ele é fazermos uma limpa no Ibama e no ICMBio. O cara já chegava com a caneta em cada mão, montando, de multas astronômicas. Montamos um ponto final nisso. A segurança pessoal desses fiscais é um problema do Estado, não é um problema apenas dos fiscais. O Ministério do Meio Ambiente foi procurado, mas preferiu não se manifestar. Eu estou para ser avô nos próximos dias. E estou numa expectativa muito grande disso. E você tem medo de perder isso? Exatamente, cara. Eles estão marcados para morrer porque fazem cumprir a lei e defendem a floresta. Você vai conhecer os agentes do Ibama e do ICMBio. E aí E aí E aí